Sete horas e quinze minutos, vamos para a capital agora, então vamos ao vivo para Campo Grande, onde está a Lorraine, França, que chega agora trazendo as primeiras informações para a gente, direto de Campo Grande. Bom dia, Lorraine, quais são as informações hoje? Oi, Ana, bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. Olha, a notícia que eu trago hoje é uma notícia infelizmente triste, de um acidente que envolveu um casal de mochileiros na semana passada aqui no estado, viu? O casal Tiago Borer, de 32 anos, e Jennifer Santos, de 19, percorreu todos os estados brasileiros em um mochilão em cima de uma moto. O trajeto de mais de 30 mil quilômetros tinha como destino final e o último estado desse percurso aí, Mato Grosso do Sul, mas o projeto de viagem dos dois acabou em um trágico acidente na BR-060, próximo a Paraíso das Águas. Um motociclista de 63 anos, conforme informações do boletim de ocorrência, tentou ultrapassar um caminhão em um local não permitido e acabou batendo de frente com a moto de Tiago e Jennifer. Esse senhor de 63 anos morreu no local. Tiago e Jennifer foram socorridos, encaminhados em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. Na última sexta-feira, Tiago não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi enterrado no Rio Grande do Sul, de onde era Tiago. A namorada Jennifer segue internada aqui na capital, na CTI, em estado estável e inconsciente. Ela ainda não foi informada pela família sobre a morte de Tiago. O caso comoveu grupos de viajantes de todo o país. Horas antes do acidente, os dois divulgaram nas redes sociais um vídeo comemorando o final da viagem, que já ocorria há oito meses. O grupo de motoqueiros Abutres, raça em extinção, se uniu aqui em Campo Grande, nesse final de semana, e vem oferecendo todo o apoio às famílias dos dois jovens que acabaram morrendo nesse tra... Acabaram morrendo, não. O Tiago faleceu, infelizmente, e a Jennifer segue internada aqui em Campo Grande. Um trágico acidente que aconteceu aí. Esse casal que ganhou repercussão nacional, depois de divulgar esse vídeo comemorando que Mato Grosso do Sul era o destino final dessa viagem, viu, Ana?